As chuvas que atingiram as cidades de Salto da Divisa, Jacinto e Santa Maria do Salto causaram transtornos para os usuários das rodovias mineiras, né? É, a enxurrada levou parte da pista da LMG 642, que liga a BR 367, a Santa Maria do Salto. A estrada está totalmente interditada nos dois sentidos. Existem caminhos alternativos pela região, mas essas rotas são por estradas chamadas vicinais. A Polícia Militar Rodoviária, juntamente com o DR, está no local, viabilizando medidas para restabelecer o trânsito no local. Ainda não há previsão para a liberação do trecho. Está sendo colocado isso aí, né, Gerão? É como se fosse um pontilhão que está sendo feito ali. Olha lá. Tudo parado, hein? Tudo parado. Esse tempo de chuva aí é bastante atenção nas estradas.